É óbvio que a pequena Lou Também tá só vivendo a internet Eu entro no meu feed do Youtube E isso porque o canal dela Deu uma parada Eu tô descendo o feed É no canal do Matheus Mazafeira Eu desço o feed É no canal da Diva da Depressão Eu falo, caraca Mas ela tá em tudo Meu Deus do céu Eu falei, meu Deus, gente Caraca Isso é muito louco Porque eu fico pensando assim Tem alguém da internet Que você era muito fã E hoje a pessoa chega Pô, eu sou seu fã Tá, tá vendo, né? Caraca Tipo assim Isso é muito louco Como é que você lida com isso? Surtos leves de tênis Mas é porque foi o seguinte O dia que ela me mandou mensagem Falando que ela Ela te mandou mensagem? Era minha fã Aí não deu pra segurar, né, gente? Eu gritei lá em casa Porque Claro que na hora de responder Eu fiz de costume Falei, ai, obrigada Eu sou sua fã Que isso, imagina Mas assim Eu fiquei muito feliz Porque eu sempre fui muito fã dela Uma admiração enorme Pelo trabalho dela E receber uma mensagem De uma pessoa Que você admira E também é do humor Ter esse reconhecimento E um feedback ali É surreal Então Ela Esses dias Eu já participei De live dela E ela quer me conhecer Porém Por enquanto não Por conta da pandemia O Whindersson Nunes O Tirulipa Que me conhecem Desde 2016 Os dois também Caraca, eles te acompanham Então Antes Bem antes De tudo Como que eles te conheceram? Um vídeo que eu postei E aí ele viralizou Naquela época Naquela época Em 2016 O Tirulipa E o Whindersson Começaram a me seguir juntos E aí o Whindersson Também a gente trocou ideia E depois desse boom Ele repostou também Um vídeo meu E escreveu uma mensagem Para mim no Twitter Então assim É uma loucura Você ver a pessoa Que você admira E segue muito tempo E ela passa A gostar do seu trabalho É surreal E eu acho legal isso também Já aconteceu comigo também Alguns casos De pessoas que eu admirava Me mandar mensagem E é exatamente isso Tipo assim Não, vamos manter costume Porque se parecer Que eu sou fã Que eu sou muito assim Eu não tenho chance De a gente virar amigo E a gente já pensa assim Pô, imagina Não é o brother Do Whindersson Nunes Tá ligado? Então a gente já Pô, sou seu fã Pô, legal Fico muito feliz Pelo reconhecimento Por dentro eu tô assim Meu Deus Esse é o Whindersson Nunes Mandou mensagem Isso é real Mas é surreal É real E tipo Mostra também Que a pessoa tem essa Essa coisa nela Tipo assim Não, eu sei quem eu sou Mas eu quero mostrar Pra aquela pessoa ali Que eu gosto dela Que eu assisto E isso traz pra gente Aquela sensação Tipo assim Tô no caminho certo Sim, exatamente Nossa, é muito bom Eu achei legal Uma coisa que você falou Tipo assim Você falou que estourou mesmo Esse ano 2020 Beleza Mas você falou então Que em 2016 Já tinha um vídeo Seus viralizando Tinha Então não era uma parada Anônima já Você já tinha um público Que te acompanhava Música Música E aí Música Música Obrigado.